Eu já ouço o que Jesus falou assim, Ele está perto de mim, o que é que eu sou. Eu não te mais, isso foi pra não voar, e o mundo não conhece. Eu me enviei, Deus abençoou, para a igreja continuar, Jesus Cristo é o que é que eu sou. Eu já sinto o meu corpo doar, minha alma vai descer, a terra é longe daquilo. Eu já sinto o meu corpo doar, minha alma vai descer, a terra é longe daquilo. Eu já sinto o meu corpo doar, minha alma vai descer. Eu já sinto o meu corpo doar, minha alma vai descer, a terra é longe daquilo. Eu já sinto o meu corpo doar, minha alma vai descer. Eu já sinto o meu corpo doar, minha alma vai descer. Vem nos abençoar, a igreja pode voar, mas as coisas que a gente vai morar, E o mundo já conhece, e vem nos abençoar, a igreja pode voar, Mas as coisas que a gente vai morar, e vem nos abençoar.